Música Saudações Netwebáticas Olá pessoal estamos novamente aqui em Battlefield 1 E vocês estão novamente aqui no canal do Netweb System Não deixem de já subscrever o canal para terem então mais conteúdo Mais um Youtube que vocês podem então Dar o feedback através dos comentários e através do botão like Dar um toquezinho no sininho e já sabem estamos agora aqui numa missão muito perigosa Porquê? Porque nós fomos condenados por lugares que enganámos E pelos vistos ele agora está morto nós estamos em liberdade E como Londres está sob o ataque do regime alemão Vamos então combater esses alemões manhosos E onde é que nós vamos combatê-los? É no ar Porque estamos num capítulo que envolve piloto Portanto o nosso herói é um piloto de avião Vamos então continuar? Aí está O sol está bonito Oh my God Tense a ver Estou com você? Estou com você com você Os vistas estão emżesceres Eu vou cobrar o nosso cidadão Isso vai ser a primeira batida Aí está Já fui Aplausos 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 Eu século nos 6 Tadhak Tadhak Vamos atacar deste? Já foi, já foi, já foi! Vamos apanhar aquele! Vamos apanhar aquele! Esse cara não apanhamos! Vamos tentar apanhar aquele ali! Já foi! Já foi! Bora, 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 bora! Mais um, mais um! A sensação que este está aqui vira o nosso encontro! Muito perigoso esta cena aqui! Vamos dar aqui a volta! Onde é que o gás está? Está lá em baixo! Vamos então atacá-lo! Já foi, já foi! Falta um! Centraliza! E abate-o! É isso! Aí está! Está feito! Boa! Conseguimos! Bora lá! Não havia capacites! Isto eram os capacites! Não havia aquelas cenas de oxigênio! Nada! O pessoal respirava no ar como... Como calhava! O que? Jesus Cristo! Estamos em frente! O que está acontecendo? Vamos atacar aqui os bombardeiros Vamos fazer aqui um reparo Vou deixar que reparar Bora 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 Já foi? Já foi? Já foi? Vamos arrendar aqui um bocadinho de range Ele está fazendo isso! Bom trabalho! Vamos arranjar Aí está conseguimos Derrotamos os bombardeiros Ui Vem um... Oh não! Vem para a guerra! Você não disse que era um dos melhores Os bombardeiros de ar quente Era muito comum Esse bombardeiro estará em Londres em breve Um de muitos mais objetivos Espere! Ele tem posicionado em nós! Vamos pegar para baixo! Esta zona aqui está muito complicada! Aaaaaaah! A sério! Batemos a len naquela cena Tramado! Agora fui tramado! Vamos lá! Vamos lá então Outra vez com outras balões de ar quente Portanto temos que acertar Nos... Nos coppites Vai 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 vai! Vai vai vai! LIMPO! Vamos lá Vamos para baixo E agora subimos Bora É isso Este já foi Este é o primeiro a cair Ei, Agus Ok, onde você está nos levando? Vamos, Fritz Vamos Não, não, não Não, não Eu vou morrer Eu vou morrer lá Eu vou morrer lá Eu vou morrer lá Olá Capitão Nós precisamos tirar aquela arma Ok Eu te chamo de volta Vamos lá Ok, vamos lá Não, não tem nada 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 Nós temos que tirar a arma Madness Estão tirando-nos de todos os lugares. Ele não pode ficar aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Esse é o cara. Ei! Você está bem? Sim. Encontre o caminho de volta à cima. Eu vou para o Flaco. Eu tenho isso. Eu tenho que prosseguir então em frente. Temos aqui uma marca. Oh! Uma armazinha nova. Ok. 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 Realmente. Vem pegar ele! O que é isso? Vai, vai, vai! Eu e você! Eu tenho ele! Ele tem ele! Fale-se a salvagem! O que é isso? A grande explosão! Foi ao ar! Não sei como é que estamos aqui! Não estamos para aquelas! Agora vamos cair no infinito! Não digas que vamos cair dentro da água! A chapa é enorme meu! Não! Caímos dentro da água! A sério! Caímos dentro do rio! E essa é a minha história! Um homem que riscou o seu... Não, não, não! A sério! Cairmos lá de cima meu! O que é isso? As coisas ficam misturadas no tempo de guerra e você provavelmente vai ouvir outros... Um piloto de rio que roubou um avião... Depois disso o gajo deve ter ido aos Jogos Olímpicos! Porque este nível de salto para mergulho... Foi espetacular meu! Dois quilómetros acima do... Dois quilómetros acima do... Do sol? Mas não escute a nada disso! O que você ouviu de mim... É a verdade! Eu não te diria se não era! O que eu? Portanto! Aí! Aí está! Portanto! Temos três... Quatro histórias! Portanto! Temos o Treino! Temos o Total War! Temos o Fall From Grace! E temos o Fort Ed Fidel! Ok! Está fixe! Digamos que tivemos aqui uma situação muito complicada! Mas! Conseguimos resolver da melhor maneira! Eu espero que tenham gostado! Portanto! Eu vou dividir então... Aliás! Eu dividi os episódios! Porque foram quatro! E eu vou dividir então para ter quatro episódios! Hum... Está muito fixe! Gostei por acaso desta história! Está realmente muito fixe! Foi rápido de passar! Passámos isto o quê? É uma hora e meia! Praticamente! Hum... Muito fácil! Bastante acessível! E... Está muito curtido! Está muito curtido! O jogo está bastante bom! Hum... Realmente está muito fixe! Opa! Não foi tão difícil como eu esperava! Mas foi realmente fixe! Pronto! E ficamos por aqui! Não se esqueçam então de clicar aí no sininho para terem acesso a mais conteúdo! Não se esqueçam também de dar o vosso... Hum... O vosso feedback aí nos comentários! Estivemos a jogar Battlefield 1! Eu sou o NetWeb! NetWeb! He's off! Se inscreve! Eu sou o NetWeb! Tchau! Um... Tchau! Um... Tchau! 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 Obrigado.